Vamos conhecer a atuação da CNA junto ao Conselho Nacional de Imigração, órgão do Ministério do Trabalho. E para nos ajudar nessa tarefa está aqui no estúdio o assessor jurídico da CNA, Rodrigo Ugnei. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado. Agora, vamos começar explicando então o que é o Conselho Nacional de Imigração. Bom, o Conselho Nacional de Imigração, ele faz parte do Ministério do Trabalho, como você disse, agora o Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. E é uma instância de construção de políticas migratórias brasileiras, principalmente voltada à política migratória laboral, migração para o trabalho. Agora, e quem faz parte do Conselho? Então, atualmente no Conselho são nove representantes do governo, cinco representantes dos empregadores, cinco representantes dos empregados, isso como conselheiros. E além dos conselheiros, tem os observadores. Os observadores são muitos, sinceramente não sei, até porque eles não têm obrigatoriedade de estar em todas as reuniões. Então, vão de acordo com a pauta. Inclusive, os observadores estão lá para auxiliar a gente nos debates, nas reuniões plenárias. Eles não têm poder de voto, eles se manifestam quando solicitados por nós, a depender da matéria que está sendo discutida. Agora, Rodrigo, como o Conselho funciona na prática? Então, na prática o Conselho se reúne mensalmente, a exceção de janeiro e julho, que são os meses de recesso. Esse ano estamos tendo reuniões às quartas-feiras. O calendário é aprovado no mês de dezembro, ano passado as reuniões eram as terças-feiras, as reuniões plenárias. Além das reuniões plenárias, nós temos um grupo de trabalho permanente, que debate matérias específicas, que são aprovadas no Conselho, na plenária, vendo a necessidade de debater aquela matéria mais profundamente, ela é levada para o grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem as reuniões também mensais, à véspera da reunião plenária, porque tem muitos representantes, principalmente os dos empregadores, que eles não são de Brasília. Então, até por questão de logística, as reuniões ficam juntas. Além dessa parte dos grupos de trabalho, dos debates para a edição de resoluções normativas e administrativas, que é a atribuição do CNIG, tem também os relatos de processo, na qual o imigrante que está aqui, ele entra junto ao Ministério da Justiça ou à Polícia Federal com pedido de permanência definitiva. E esse processo vai até nós, vai até o CNIG e ele é distribuído para algum conselheiro, a depender da matéria que ele está versando. No caso, se basear em alguma resolução normativa que não é, digamos que não é fechada, no caso, por exemplo, a gente tem bastante RN27, que são situações especiais, ele vai até o conselheiro, o conselheiro vai analisar o processo e, de acordo com o crivo dele, ele vai levar até a sessão penária para a votação, se concede ou não visto para aquela pessoa, permanência para aquela pessoa. As decisões do CNIG são todas de forma, são todas deliberações, não só com relação aos processos. São feitas ou por consenso ou por maioria. É um processo jurídico para se conseguir isso nessa questão. Como é que funciona? Pois é, esse processo, na verdade, é um processo administrativo. Nós, dentro da atribuição do CNIG, a gente edita algumas resoluções normativas sobre a concessão do visto, mediante algumas situações específicas. Quando o processo se adequa àquela resolução normativa, não é necessário distribuir para o conselheiro, aqui eu posso trazer o exemplo da RN77, que trata sobre a concessão de visto permanente para reunião familiar, então, no caso, dentro da RN tem o rol de documentos que tem que ser apresentado, sendo apresentados os documentos, não precisa de vir ao conselheiro, a gente aprova o que a gente chama como A de referendo, a própria coordenação verifica, tendo os documentos, eles vão aprovar a concessão do visto. Aí, como eu disse, em algumas situações especiais, tem que vir ao conselho para votação. O conselheiro vai fazer um voto, vai levar a votação, mediante maioria, ou até mesmo mediante consenso, é concedido isso naquele processo. Qual é a preocupação que é encaminhada para o conselho? Porque, nos últimos anos, o que chamou a atenção a questão da imigração, principalmente com os haitianos, começou a chamar a atenção e que, realmente, os empregos no campo, principalmente, foram levados pelos haitianos. Isso. A importância do Senig, com relação à migração, é exatamente essa. Porque, quando a gente aceita os imigrantes aqui, a gente acaba por ocupar a pós-trabalhação destinada aos brasileiros. O caso dos haitianos específicos, quando houve aquele terremoto, o governo brasileiro se propôs a ajudar. E começou a aceitar muitos haitianos aqui por razões humanitárias. Mas, ainda que eles tenham, acho que por razões humanitárias, eles estão aqui de forma legal, eles vão ocupar a pós-trabalhação. Então, começaram a vir muitos haitianos aqui pela forma que estava o país deles. Tem não só o caso dos haitianos, até uma matéria que foi objeto nosso lá, foi a questão do abate ralá, em 2013, que a gente teve um aumento nas exportações de carne de frango para o Oriente Médio. E a religião deles lá, eles têm que ter uma forma mais humanitária de abater o animal. Tem que ser feito por pessoas da mesma religião deles. Então, é uma demanda que a gente não tem como suprir no Brasil, porque a gente não é parte da nossa cultura. Então, a gente acaba abrindo um mercado de trabalho, aceitando imigrantes dessas religiões específicas, bengaleses, senegaleses vieram muitos. A gente acabou virando um ponto de parada para os imigrantes em busca desse trabalho, para ajudar o nosso produtor a ter mão de obra qualificada e apta a poder manter o aumento da exportação da carne de frango. Agora, qual a importância da CNA participar desse conselho? Bom, como eu disse, as políticas migratórias laborais, elas vão trazer impacto em todos os setores econômicos. Tanto que os cinco representantes que nós temos lá, dos empregadores, são os principais setores econômicos. É o comércio com a CNC, a indústria com a CNI, o transporte com a CNT, o sistema financeiro com a CNF e a agricultura conosco. Mas tem até imagens de alguns trabalhos que está sendo feito, o trabalho do conselho. Isso. Aí é uma imagem da reunião plenária, que está o Paulo Sérgio, que é o presidente. A gente se reúne, como eu falei, às quartas-feiras e a gente se propõe dessa forma para poder estimular o debate. É presidido pelo Ministério do Trabalho aqui. Normalmente, o governo, de um lado, com os empregadores, do outro lado, os trabalhadores com os observadores. Então, esse é todo o processo que é feito lá na CNA. Então, agradecemos, então, ao assessor jurídico da CNA, Rodrigo Uguinei. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. 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 Obrigado.